Olá, o meu nome é Tânia e seja bem-vinda a mais um workshop de mãos à obra da Leroy Merlin. Hoje temos connosco a Carla Vinagre, que nos vai ajudar a fazer a transplantação das cementeiras. Olá, Carla, bem-vinda. Olá, Tânia. Mais uma vez aos workshops. Obrigada, obrigada. Carla, nós já fizemos um vídeo sobre cementeiras. Quem quiser pode consultar o nosso canal do YouTube e subscrever também. E hoje vamos fazer a transplantação das cementeiras, não é? Sim, se tudo correu bem e se cumpriram com os passos que nós também mostrarmos no outro vídeo, o provável é já terem as vossas plantas assim, não é? E agora vamos ensinar a partir daqui o que é que vocês podem fazer. Ou transplantarem para vasos maiores, ou transplantarem para o solo. No caso, por exemplo, de terem o vaso já assim, ou imaginem que até compraram já um vaso assim, ou que semearam e o vaso já está assim, mas querem dividi-lo ou reaproveitá-lo ou colocar isto no solo, não é? Sim. Vamos explicar isso. Pronto. Então, basicamente, estes que estão aqui em alvéles e que provavelmente semearam em casa e que já estão assim, nós podemos, tiramos, não é? Como é que vocês sabem que, que é sempre uma questão, que ele já está em condições para fazer o transplante? Porque muitas vezes perguntam-nos, eu semeei, ele já germinou, agora quando é que eu sei que vou poder transplantá-lo, seja para o solo ou seja para vasos maiores ou para cantares, o que for. Um truque que nós fazemos quase sempre é tentar fazer aqui um bocadinho um puxão da planta, vocês fazem aqui um bocadinho uma força e tentam perceber, se ao puxarem a planta, o torrão da terra, do substrato, vem também com a planta. Se vier, significa que está bom para transplantar, é isso? Reparem, eu estou a puxar e vem realmente todo este torrão. Porquê que isto acontece? Porque reparem, aqui as raízes também já se desenvolveram de forma a segurarem a terra, não é? Estão todas aqui em volta da terra. Exatamente, exatamente. Outro truque que nós temos é levantarmos aqui um bocadinho o tabuleiro e vermos aqui por baixo que tem sempre estes orifícios para a água drenar, se as raízes também já estão a sair. Normalmente estes dois indicadores é sinal que já podem transplantar. Podemos transplantar. Sim, perfeito. Muito bem. Já está em condições para transplantar. Depois é assim, alguém que não tenha terreno, que tenha uma varanda, que tenha uma zona, um quintal, que queira pôr em floreiras. Por exemplo, numa floreira, exatamente. Sim, porque é assim, deixarem o morangueiro aqui, isto não vai crescer, isto vai atrofiar porque ele precisa de espaço, as raízes precisam de espaço para poderem desenvolver. Por isso, quando ela já está assim, em condições como eu expliquei, então pode-se mudar. O que é que vocês podem fazer? Podem aproveitar estes vasos, por exemplo, ou vasos maiores, como vocês quiserem, ou floreiras. Este aqui até poderíamos utilizar, por exemplo, para as ébras aromáticas, não era? Sim, e nós também temos aquela estrutura que dá para colocarem, por exemplo, na parede das varandas, por exemplo. Nós já vamos mostrar. E podemos colocar os olhos vazios, não é? Exatamente, pronto. O que é que nós vamos fazer? Vocês podem pôr o substrato. A mistura deste substrato pode ser a mesma que nós fizemos para as cementeiras. Para as cementeiras, não é? Nós preparámos o substrato só com a vermicolite e com a perlite, para dar uma melhor drenagem. Agora aqui eu já posso misturar o adubo. Isto é um adubo orgânico vosso. Este adubo o que é que vai fazer? Vai dar mais nutrientes? Vai dar precisamente mais nutrientes. Vocês provavelmente devem estar a pensar, então, mas porquê que quando foi das cementeiras não pusemos o adubo e agora já podemos pôr? A planta já está... Este adubo orgânico, antes de mais, não queima as plantas. Para além de ser orgânico e não ter químicos, que é uma vantagem enorme, não queima nem sementes nem plantas. Mas eu prefiro sempre que vocês coloquem já nesta fase de crescimento, porque é quando ela já está maior, vai precisar de mais alimento. E vai mesmo despedir, não é? Ou seja, já não estamos na fase de berçário, é como se estivéssemos no pré-escolar. Ok, ali eram os bebezinhos e agora já estamos no infantário. Agora já estamos no infantário. Pronto, ainda não foi para a primeira classe, mas está a crescer para isso. Mas já precisa de mais alimento, então vamos colocar o adubo e aqui também podem espalhar. E colocamos espalhado? Não, vou também aproveitar, Carla, para aprender. Este adubo é o adubo de libertação lenta, o que significa que vocês colocam na terra e ele vai libertando durante X tempo. Este da Ciro é de 3 meses, o que significa que durante 3 meses nós temos o nosso trabalho feito. Ok. Ou seja, eu posso estar em casa a ver televisão. E ele está a fazer a doação por nós, é ótimo. E que quantidade é que colocamos? Olhem, eu estou só a pôr assim um bocadinho. Depois o que eu vos vou pedir é, porque a Tânia sabe que eu gosto de trabalhar com as luas, não é? Dão muita importância às luas. Depois vocês podem aproveitamente, por exemplo, uma vez por mês, quando ela já estiver na floreira ou na terra ou num vaso maior, então uma vez por mês. Por exemplo, na lua cheia podem também adubar junto ao pé, não é? E aí, que quantidades é que põem? Colocam, por exemplo, assim. Aí já metemos só... Assim um bocadinho. Também de uma moedinha, se calhar, não é? Sim, põem só à volta do pé, podem remexer um bocadinho a terra, regam e perfeito. Ok? Pronto. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar... Nas nossas... Sim. Aqui, por exemplo, seria vasos ou floreiros, como vocês preferirem. Eu coloquei aqui um bocadinho do substrato. Vou colocar exatamente a planta como ela está, assim. Ok. Exatamente, não vou mexer nele. E vou colocar, então, mais substrato à volta, esta mistura, não é? Então metemos mais ou menos a meio a terra. Um bocadinho, sim. Metemos o pezinho da semente e depois metemos mais a mistura. Exatamente. E vamos, que é para calcar aqui um bocadinho, certo? Tânia, vou-lhe pedir para fazer o outro, porque depois a ideia é nós colocarmos, então, depois, por exemplo, pendurados nos tais suportos. Enquanto faz isso, por exemplo, imaginem que vocês já tinham... O vaso estava assim, tinham feito a sementeira, como podem ver no outro vídeo, mas querem aproveitar, ou seja, em vez de tirarem isto diretamente e plantarem diretamente no solo, isto, por exemplo, pode ser dividido em vários. Ah! Eu na horta faço muitas vezes isso, ou seja... Ou seja, podemos semear muito as plantinhas e depois, quando for transplantar, dividi-las. Sim. O que é que eu faço? Reparem, as raízes já estarem assim, significa que já está há muito tempo no vaso, as raízes já estão um bocadinho atrofiadas. É importante, quando nós fazemos a transplantação, cortarmos um bocadinho as raízes, um bocadinho para obrigar ela a dar ali um boost. Diga, espera aí, agora cortaram-me aqui um bocado, agora tenho que... Que desenvolver um bocadinho mais. A cheiva, que é para poder agarrar melhor ao solo as raízes e poder, depois esta parte toda aqui de cima, desenvolver também com melhor facilidade e a própria raiz ficar mais saudável, absorver mais nutrientes e ela toda crescer mais. O que é que eu vou fazer? Reparem, desta aqui nós podemos arranjar quatro, por exemplo, perfeitamente. Carla, veja lá se fiz um bom trabalho. Fez sim senhora, depois já arregamos, está perfeito. Depois é só, se quiser, depois mostrar aí a estrutura para pendurar, por exemplo, nas paredes. Ora bem, então o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar em quatro, reparem. Eu estou a cortar assim, ou seja, ele vai com esta parte aérea e vai com a parte da raiz também, perfeitamente. O que significa que uma pessoa que semeou, por exemplo, um vaso, quando vai transplantar para uma floreira ou para uma horta, pode aproveitar quatro bocados de coentos, porque depois o que é que isto vai acontecer? Como ele tem mais raízes e tem aqui mais estes que vão arrebentar, pode arrebentar ainda mais, ou seja, vai criar um tufo ainda maior. E está a deixar mesmo um cheirinho dos coentos, é verdade? Por isso, nós podemos perfeitamente fazer o mesmo processo. E colocamos também aqui? Sim. Ah, primeiro é encher e depois é que colocamos o... Exatamente, colocamos sempre um bocadinho no fio. Ok? E depois enchemos. Pronto. Outra coisa que eu vos queria explicar. Normalmente, quando vocês fazem a sementeira nos alvéolos, e podem ver o outro vídeo em que explicamos isso, nós aconselhamos sempre a vocês colocarem duas ou três sementes para terem a certeza que germinou. Então, o que é que vai acontecer? Aqui neste espaço, por exemplo, nós temos aqui um pé de abóbora, temos aqui um pé de cebola, mas iriam estar, por exemplo, três pés de cada. Nós nunca deixamos os três, porque senão o que é que vai acontecer? Eles vão entrar em competição uns com os outros e isso não é... Por causa do crescimento, não é? Exatamente, pronto. Então, o que é que nós fazemos? Nós aí fazemos uma coisa que nós... Há pessoas que designam por repicagem, que é basicamente tirar os outros dois que estão a mais, não é? E depois aí temos duas hipóteses. Ou passamos para o outro alvéolo, não é? E deixamos ele desenvolver. Exatamente. E ele depois aí desenvolve para um tamanho maior que já esteja apto para depois ir para a terra ou para uma floreira. Ou então, se ele já estiver bastante crescido, nós separamos os três e colocamos os três diretamente na floreira ou no solo. Ok? Ou seja, nunca se perde. Nunca devem deitar fora. Sim, nunca devemos cortar e dizer aí, já não vale, não. Tudo se aproveita, não é? É uma pena fazer isso. Agora, é importante, de facto, na fase inicial em que elas germinam, tentarmos que não fiquem três ou quatro encabelitadas aqui, porque senão vão estar a competir umas com as outras. E depois, quando for para a transplantação, vai ser um processo de dividir, não é? É mais difícil. É mais difícil, é mais difícil. Pronto, ficam aqui dicas do que é que vocês podem fazer, tanto se tiverem as sementes nos alvéolos, nestes que fizemos só, por exemplo, um pé e nas que vocês semearam o vaso, em que tinham muitas, podem transplatar diretamente para o solo, ele inteiro, ou então podem dividi-lo e ficarem... é mais. É mais. E podemos fazer quase um mini jardim lá em casa. Sim. O que é importante é realmente colocarem o adubo, porque nesta fase ela já vai precisar de mais alimento, ok? Na fase da semente ainda não, mas nesta fase já. Carla, antes de irmos embora... Sim. Tem aqui... O suporte. O suporte. Boa. Exatamente. Como é que podemos usá-lo? Então, eu acho que é um suporte que é giro. Para quem não quer comprar floreiras ou quer aproveitar as paredes, por exemplo, de um raço ou de uma varanda, pode colocar perfeitamente as plantas que já transplantaram aqui para os vasinhos e ter, por exemplo, assim, não é? Eu acho que é simpático, é giro, e terem os morangueiros assim pendurados, até porque eles depois vão cair aqui e têm os morangues pendurados, que é ótimo, depois poderem comer. Boa. Obrigada, Carla, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso workshop. Obrigada eu. Obrigada eu, Tânia. A todas as pessoas que estiveram a assistir, obrigada também. Todos estes produtos podem encontrar nas nossas lojas Leroy Merlin e também em leroymerlin.pt. Agora é só colocar mãos à obra. Até à próxima.